O empresário do Rodinei, valorizando o seu atleta, o seu ativo, não está errado, já cravou a saída do Rodinei para 2023. E aí ele deu uma entrevista, não sei se foi para a ESPN, a entrevista do empresário do Rodinei. E aí ele disse o seguinte, é o Ricardo Scheid, se não me falha a memória. Ele disse o seguinte, há três ou quatro meses atrás avisamos ao Flamengo que o Rodinei iria procurar novos ares no futuro. Nada contra o Flamengo. Ele quer sair do Flamengo campeão. Ou seja, antes da janela do meio do ano abrir, ele já demonstrou isso. Sem o interesse de sair já na próxima janela, que já fechou. Aliás, fechou não, mas acho que já fechou. Mas ele quer sair no final da temporada, ou seja, de graça, no final do contrato, como campeão. Foi o que ele falou. E aí o Rodinei, que já vem recebendo, de acordo com as notícias, e aí pode acreditar ou não, se é o empresário valorizando ou não, mas sendo ventilado em clubes como Grêmio, Atlético Mineiro e River Plate. São as notícias aí que rondam o nome de Rodinei. E aí, Rafa, entra esse assunto, porque não tem como não relacionar. Eu sou o Flamengo. Eu já sei que esse jogador, hoje, titular da posição, destaque na posição, não vai ficar no ano que vem. Eu estou perdendo tempo em não conhecer um cara que eu acabei de trazer. Aí, em janeiro, vai ter o Carioca. Fevereiro, sei lá. Aí que eu vou definir, a chance do Varela arrebentar no Carioca existe. Só que aí, meu parceiro, aí já é meio que achar que está valendo, achar que está bom, sem um teste bem feito para fazer, entendeu? Cara, eu concordo muito com você. Quando a gente fala desesperadamente, esse aí é o pequeno rubro negro que não dispensa andar por aí com a camisa do Mengão. Não, esse está sempre trajado. Só de para dormir, que é pijama, né? Mas quando não está de pijama, você está com que roupa? Fala logo, cara. Do Flamengo. Isso, está bom. Isso aí, vamos providenciar um pijama do Flamengo também. Vamos providenciar, vai, Rafa. Nós estamos falando de planejamento, e aí, por isso que eu concordo muito com o Arthur, quando a gente fala do Varela ser testado, ter minutos nesse momento, a gente não está nem falando de uma necessidade imediata do time nesse momento, não. A gente está falando de como nós vamos nos preparar para o ano que vem e de que maneira nós vamos atuar na janela do final de ano. Porque muitas vezes a janela do meio de ano é uma janela tardia. É uma janela que, apesar de você ter boas oportunidades, ela acontece um pouco depois do tempo ideal. É só a gente ver o que está acontecendo no Flamengo. Alguém duvida que Cebolinha é uma baita contratação? Ninguém duvida. Mas olha o tempo que ele está levando para se adaptar, para se readaptar, na verdade. Talvez essa adaptação do Cebolinha leve até o final do ano. Talvez ele não consiga chegar no auge até o final do ano. Olha o quanto a gente perde por conta disso. Vidal, eu acho que ele está jogando bem. Mas Vidal ainda não está 100%. Vidal ainda tem alguns momentos que ele mostra... Ele paga o preço da inatividade. Pulgar, a gente ainda vai ver. Então, o Varela, a gente precisa ver isso tudo. De que maneira ele vai se adaptar no time. Porque gostem os torcedores, os dirigentes ou não. O Rodney hoje é um cara absolutamente fundamental para o time. E não só ele é um cara fundamental, como ele é um cara muito difícil de substituir. Por isso que quando o Arthur falou, pô, será que é cavada? Será que o empresário... Eu acredito em quase tudo que o empresário falou. Eu só não acredito que há 3, 4 meses ele disse que sairia do Flamengo. Porque, pelas minhas contas, nessa época, eles estavam justamente negociando uma renovação com o Flamengo nessa época. E nessa época, o Rodney não tinha tanto mercado quanto ele tem hoje. Você escolher sair de um time como o Flamengo é fácil. se você tem muitas outras propostas. E elas são vantajosas para você. Agora, quando o Rodney era um jogador ali que ainda brigava com o Isla para ver se conseguia jogar, aí você dizia... Mateuzinho, 3 disputando. 3. Não, eu coloquei o Isla porque eu quis colocar mesmo para acabar com o Rodney. Estava disputando com o Isla. Estava no fundo do poço. E aí, é diferente. Aí você quer o Flamengo. Então, eu acredito. E eu acredito, você sabe por quê, Arthur? Eu vou passar uma pergunta para você e para a galera do chat. Citem aí os laterais direitos melhores do que o Rodney jogando no Brasil hoje. Pode citar qualquer um. Fagner, Mike, Marcos Rocha, Mariano, Guga. Sei lá, citem quem vocês quiserem. O cara tem que meter um Guga na... Pariu. Como? Você tem que meter um Guga na frase. É só para me irritar. Não é possível isso. Ah, não, não. É porque eu coloquei os times... Eu coloquei os times fortes. Peguei o do Atlético. Peguei os dois do Atlético. Os dois do Palmeiras. Mas pode ser qualquer outro. Pode ser qualquer outro. Se esse cara... Fica à vontade, velho. Se o Rodney é um jogador tão fundamental assim e um jogador que tem se destacado nitidamente no futebol brasileiro, é óbvio que esse cara tem mercado. É óbvio. E isso torna difícil que o Flamengo faça uma reposição. E aí... Então, juntando isso tudo. Varela. Varela a gente precisa para se planejar para o ano que vem. Até porque, para substituir o Rodney, nesse momento, nós temos duas opções. Ou nós teremos um trabalho excepcional do centro de inteligência que vai identificar um talento, entre aspas, escondido. Vai identificar um jogador que, apesar de ter condição de entregar muito, ainda tem um preço de mercado mais tranquilo, mais acessível. Ou o Flamengo vai fazer um investimento financeiro pesado num jogador pronto. E de alto nível. Como a gente chegou a cogitar que eu me lembro, eu e o Arthur fazendo lives, tratando do Gonzalo Montiel durante essa janela de meio de ano. Que significaria um investimento pesadíssimo. Na época, se eu não me engano, se cogitou 12 milhões de euros num lateral. Isso aí não é comum, com certeza seria o lateral mais caro da história do Flamengo. Então, por isso, e aí juntando tudo, né? Eu acho que é tudo verdade isso que o empresário do Rodney falou. Eu acho que ele tem proposta. Eu acho que caso o Flamengo queira continuar com o Rodney, o Flamengo está numa situação difícil. Porque vai, primeiro, é óbvio que se for para renovar com o cara, ele merece uma valorização salarial. É só você comparar o que ele jogava e o que ele joga agora. E, possivelmente, ele não vai querer um contrato curtinho. Porque ele vai ter propostas de contratos mais longos. Então, se tu tem... O que? Diga lá. Não, na boa, para mim, ele não vai para nenhum desses clubes aí, velho. É assim, você falou o que? Grêmio, River... E Atlético. Você acha que o Atlético ele não vai, cara? Talvez, talvez. Talvez o único que tem a chance é o Atlético. Grêmio e River, sem chance para mim. Sem chance. Agora, eu no lugar do Rodney, eu, eu no lugar do Rodney, o que eu ia pensar? Estou na minha melhor fase e eu sei que é uma fase porque eu sei que eu sou uma bosta, mas eu estou numa boa fase e é a minha chance de conseguir um contrato longo e milionário. É a minha chance. Eu não vou ter outra chance dessa. Irmão, eu pego esse empresário, me ofereço para tudo quanto é lugar no mundo, entendeu? Tentar uma segunda divisão do campeonato inglês, uma prateleira, uma prateleira, sei lá, quarta, quinta prateleira da Série A do campeonato inglês. Nem que seja uma Arábia, eu quero dinheiro. Agora, eu ia atrás de dinheiro. Se ele for para o Atlético, ele não está indo atrás de dinheiro. Ele está indo atrás de quê? No Atlético. Ser titular de um time para tentar conquistar títulos e visar uma seleção? Não vai. Não vai. Agora é o momento de fazer dinheiro, fazer grana, o que ele já fez muito na vida, acredito eu, mas é o momento de chutar o pau da barraca, entendeu? De transformar a vida da quinta geração para frente, e da família dele. É o que eu faria. Eu, se eu fosse o Rodinei, o tempo de vida que o Rodinei tem no futebol, que eu nem sei qual é, eu acho que eu já fiz duas a três gerações ali. Uma, duas, três gerações. Agora era o momento de fazer da quarta a décima. Eu ia nisso. Eu ia nesse foco. E nem precisa de ser um contrato tão longe, não. Vai ali com um contratinho ali de três anos, nesse mundo árabe da vida, qualquer lugar desse aí que passe milhões, três, quatro anos, e depois escolhe o time que ele volta para o Brasil, irmão. Porque o time da segunda partilheira do Brasil para baixo ainda vai querer o Rodinei de 2021. Agora, eu falo isso porque eu destaquei aqui um comentário que eu vi no chat, que eu discordo veementemente, vou ler os superchatos que tem aqui ainda, mas o Eliano Santos colocou assim, tá bom, mas vocês mesmo aí cansaram de bater na diretoria por ter o Rodinei por seis anos. No Flamengo agora estão defendendo a renovação? Não. Eu não defendo a renovação, não. Eu estou. O Rafael defende. Eu não. Eu não renovo com o Rodinei. Eu não renovo com o Rodinei. Porque eu sei, aliás, sei não, mas eu acho que é uma fase. São seis anos. Então, eu torço para que o Rodinei saia campeão e saia. Vá viver novos ares. E quando eu falo novos ares, é sair do futebol brasileiro. Vá viver novos ares. E que o Flamengo também consiga viver novos ares. Encontre o lateral melhor do que ele. É a minha esperança é o Varela. Por isso que eu quero ver o Varela jogar. Se eu tivesse visto o Varela jogar e eu achasse o Varela uma bosta, eu ia falar, renova o Rodinei. Tranquilamente. Porque quem defende a renovação do Rodinei, que é o caso do Rafael, não está errado, não. Eu entendo o argumento, apesar de não concordar. Eu entendo pra caralho. Porque apesar de ser seis anos de Flamengo e uma fase boa, é uma fase boa. Você aí, para falar de seis anos, você não tem nenhuma certeza que o 2023 dele vai ser uma merda, igual foi os outros seis anos, não. Mas também você não tem a mesma garantia que ele vai continuar a fase boa em 2023. E aí? Então, quem fala, eu renovaria, não está errado, não. não está mesmo. Eu não renovaria. Mas quem defende a renovação está certo também. Não está errado, não. É uma fase boa. Se eu for contra a renovação, vamos supor, eu não renovaria. Mas se eu for contra, eu estou maluco. Se a notícia de amanhã for, o Flamengo renova com o Rodinei e eu achar ruim, eu estou maluco. Eu estou renovando com um cara que está bem. Eu estou errado de achar errado. Agora, está bem, mas não vai renovar. Eu falo, está bom. É a chance que eu tenho de ver um jogador bom. É a mesma teoria que eu tenho da venda do Vitinho. A mesma. O Vitinho poderia ter um 2023 do caralho. Por que não? Poderia. Você tem prova? Você tem garantia? Não tem. Poderia. Só que eu não queria mais ver ele aqui para dar espaço para alguém poder jogar no lugar dele. E quem sabe me surpreender e eu falar, ó, que beleza. Agora temos esse cara aí, não tem o Vitinho mais. Beleza. Ótimo. É o mesmo motivo de eu ser a favor do Diego Ribas também vazar. Que vai abrir espaço para alguém entrar no lugar dele. Ao invés dele, no caso. É isso que eu quero. Eu gosto de ver esse giro. Então, por exemplo, ano que vem nós vamos ter, por enquanto, Mateuzinho e Varela. Quem é Varela? Se o Varela for uma bosta e eu ter que falar aqui em live em 2023, putz, o Mateuzinho tem que ser titular desse time. Se o Mateuzinho não estiver numa puta fase igual o Rodinei está agora, está errado. Aí nós vamos ter que contratar outro lateral. Nós vamos ter que voltar a ter três laterais. e aí ficar naquela de pô, vamos esperar uma boa fase. Não acho certo. e aí ficar no tempo.